Aqui no Brasil vocês tem muita liberdade de opinião e também liberdade política Se fosse em Moçambique, no meu país, galera, esse negócio de você dizer Ah, se eu sei lá vou votar no Bolsonaro, eu voto no Lula, Bolsonaro vai tomar coiso Lula também vai tomar no coiso Essas coisas, se fosse no meu país, você não demoraria 5 dias pra eles te acharem Daí se te acharem, você provavelmente seria É isso que acontece lá quando você fala demais, se mete onde você não é chamado Exatamente isso, concordo plenamente com Aurelio E também eu vejo no Brasil, as pessoas tem aquele cara de nome Bolsonaro Aquele que imita o presidente e faz aquelas piadas Ele imita aquilo e faz de uma forma extrovertida e as pessoas gostam Se fosse aqui em Moçambique, você ia ser feito Exatamente, em Moçambique mesmo não tem como fazer aquele tipo de brincadeira Na verdade, Bolsonaro é o nome do presidente Aquele que, aquele é um personagem, é um humorista que imita nem o presidente Aquela coisa que ele faz uma piada assim, depois o pessoal grita Mito, 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 essas coisas Mito, 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 mito Exato, se fosse no nosso país, galera, isso não teria como acontecer Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Do Dicionário do Brasil, eu mesmo, Aurelio E no vídeo de hoje, quero apresentar para vocês 5 hábitos, 5 costumes Que são bem normais aqui no Brasil, mas que no meu país são proibidos Você não pode fazer, se pelo menos você quiser se manter em vida E com sua dignidade e honra, se quiser também proteger a sua família Coisa que aqui no Brasil você faz de boa e não tem nada que se preocupar Mas no meu país, hum, ai de você se tentar fazer Ai de aquele que se levantar contra o governo Será oprimido, massacrado, chicoteado, espatifado Tudo que tem há tudo, tudo de ruim Olá pessoal, eu sou o Edson Se vocês gostarem deste vídeo, visitem o meu canal Link estará aqui na descrição É o meu canal muito mais Fala sobre cultura geral, tanto do Brasil, Moçambique, Portugal e Angola Exatamente pessoal, o link do canal vai estar na descrição E a primeira coisa que é normal fazer aqui no Brasil Mas que no nosso país não é É fazer corte, sei lá, tranças Algum corte que seja diferente, né Por exemplo, essas tranças que eu tenho Não são tranças, nem são dreads Ou cortar cabelo, degradê Você não pode ir dessa forma na escola Tanto na escola pública, privada E na faculdade também Algumas admitem, mas os docentes, professores Ficam a te olhar de uma forma errada Como se você cometesse algo que é imoral Lá em Moçambique, você não pode fazer isso Se você pintar cabelo ou fazer degradê Ir pra escola, vão te expulsar Vão fazer, chamar teus pais Se você não quiser cortar cabelo Os teus pais vão ter que te obrigar a cortar Enquanto que aqui no Brasil Não é isso que acontece Você sabia que aqui no Brasil Tem pessoas que vão com degradê Com tranças, sei lá Todo tipo de coisa que você possa imaginar Aqui é bem permitido Até porque o corte de cabelo Não influencia em conhecimento, né? Ou influencia Você acha que se você estiver careca Você aprende mais rápido, Edson? Ya, tipo, na minha opinião Eu acho que se estiver careca, né? É mais fácil de você entender as coisas E além disso também Tipo, tem uma coisa que você me disse Que me perturbou um pouco mais Lá pode ir com tranças Tanto homens Como mulheres Ou apenas as mulheres que vão contra Homens, mulheres, sei lá Você pode ir Também porque aqui no Brasil Diferente de Moçambique Que nós temos só Sei lá, você é masculino, feminino Aqui no Brasil tem, sei lá Não, binário Tem não sei o que Que pessoas não se identificam Nem como homem Nem como gênero masculino Nem como gênero feminino, né? Ah, tá certo Mas eu acho que é muito importante Ter essas coisas aí no Brasil Esse tipo de coisa, né? Como eu posso dizer Já que aqui em Moçambique É considerado Essa liberdade Sim, aqui em Moçambique Já que é considerado Como se fosse um tabu Não é mesmo Tem certos pais Que acabam vendo Tipo, teu filho com cortes E dizem Ah, não, você está feio Eu deveria tirar a carreca Então, é muito também assim Tipo, eu acho que não é tão bom Tipo, não deixa a pessoa Tipo, livre de fazer O que ela quer com a sua cabeça E isso é muito triste É muito triste Isso é uma coisa mesmo Que ainda é um tabu No nosso país Você fazer corte de cabelo Assim Eu vejo como uma pessoa imoral Como se alguém começasse Você faz corte automaticamente Você vira ladrão Vira furtador Sei lá Em Moçambique é assim mesmo Não é mesmo Com trade Assim, tipo As pessoas te vêm De uma outra maneira Tá percebendo? Mesmo que você É uma pessoa bem comportada Exatamente, associa um logo A Bob Marley Que você Consome magonha Essas drogas Assim Mas é sério mesmo Basta você ter Trade Assim Principalmente Basta você não ser uma pessoa Que é muito Social E tal Você se colocar Trade É uma pessoa muito Introvertida Ficar só no teu canto Esperar Que ele fuma Fuma suruba Acontece muito isso Exatamente Isso é realmente É fruto de colonização É fruto de colonização Lá em Moçambique Teve até um vídeo Não sei se vocês já viram Eu fiz em Moçambique Nem a falar sobre O que os O que os moçambicanos Acham do Brasil Muita gente dizendo Que preferia cortar cabelo Porque Só quem deve ter cabelo bom E quem tem cabelo bonito São os brasileiros Que tem cabelo igual de Jesus O Brasil está bem Porque Jesus Abençoou Ter a deles A África Jesus não abençoou Coisas assim Absurdas Que o pessoal ainda pensa Aqueles que tem menos Nível de escolaridade Nem isso mesmo Por causa da influência Dos colonos Há muito tempo atrás Exatamente Aurelio E além disso Também Tipo Tem um amigo Que foi a Tias E tentar tratar BI Tinha cabelo muito grande Eles disseram Não Você não pode tratar Documento assim Porque assim Você fica Tipo Como se fosse Marginal Você tem que Reduzir esse cabelo Ele não Até começou Tipo A falar Vocês são racistas Por que Que nós não podemos Tratar documento Com cabelo grande Não sei o que Que é muita coisa Até chamaram Polícia E acabaram tirando Meu amigo Daí Ele foi pra casa E se você parar pra ver Principalmente nas escolas Acontece muito Que quem tiver uma tonalidade De pele Mais Saindo de mestiço Pra branco Ou mesmo branco Não são pressionados A cortar cabelo Podem criar cabelo Do jeito que eles querem Não tem muita pressão Mas já Com nós que somos Mais negros Também Que lá é um local Na África Nem todos nós sabemos É terra É um continente Por ser É um continente Conhecido por ser Continente de negros Então é muito triste Porque na nossa própria terra Ainda tem esse tipo De pensamento Por causa de influência De europeus Que estiveram lá Há muito tempo atrás Mas esse tipo De preconceito Ainda prevalece E sobre documento Se inscreva no canal Que vai ter um vídeo Muito top Que vou falar ainda Sobre documentação Tem uma coisa Que é permitido Aqui no Brasil Mas que é Moçambique Você não pode fazer Senão você vai Não vai conseguir Fazer o seu documento E com cabelo Também Se estiver desnivelado Não tem como Você fazer a foto Pra tratar os documentos Lá Eu também passei por isso Quando meu bilhete Expirou prazo Depois de 5 anos Expira prazo Você deve ir renovar Sim Eu fui pra renovar Nossa Foi uma briga Eu tive que molhar cabelo Colocar pra trás Amarrar E já estava Em cima do tempo Graças a Deus Acabei conseguindo Consegui Colocar tudo pra trás Assim ficar como se fosse Cabelo normal E não Dreads Exatamente E além disso Uma curiosidade Aí no Brasil É Eu não sei se O bilhete de identidade Que nem o nosso É vitalício Ou também É 55 anos Tipo O Não sei se você Pessoal Comente aqui Comente aqui Se Não CPF não é como se fosse Nosso bilhete CPF é mais Na questão tributária Documento deles Aqui Que se equivale Que se equivale A nosso BI Seria o RG Então pessoal Comente aí Aqui embaixo Se o RG Precisa de renovação Ou é vitalício Você faz somente Uma vez Comente aqui Quero saber disso Exatamente Essa era a curiosidade Que eu tinha Na verdade Segundo ponto Que é proibido É Moçambique Que aqui no Brasil Todo mundo faz Basicamente Que é falar Em quem você vai votar Aqui Tem muita gente Eu fiz Nossa Aquele Eu não vou votar No Lula Aquele ladrão De nove dedos Vou votar No Bolsonaro Esse também Eu não voto No Bolsonaro Não Voto no Lula Coisa que aqui no Brasil É bem normal Sério Dizem isso mesmo Dizem isso Falando nisso Pessoal Comente aqui Embaixo Em quem você vai votar Neste ano Se é Bolsonaro Lula Círio Gomes Ou se é Como se chama Pablo Marçal O pessoal do partido Novo Lá Comente aqui Quero saber Sua opinião Eu por mais que tenha Sei lá Muitos seguidores Seja uma das pessoas Mais seguidas Em Moçambique Se eu me posicionar Contra A favor De um determinado partido Já fico com Medo Daquele Outro partido Como eu digo Veio ditado De um ator desconhecido Quem tem cu Tem medo Então é basicamente Isso que acontece Em Moçambique Exatamente isso Mas tipo Aí é comum mesmo Aurelio Tipo Você falar Eu vou votar no Bolsonaro Eu vou votar no Lula No Lula Eu vou votar no Nunes Eu vou votar Naquele presidente de Angola Tipo É bem comum Tipo É bem comum Muito Mas muito comum Muito comum Muito Não Essa liberdade de expressão É muito boa Nossa É muito boa Isso mesmo Por isso que eu gosto De estar aqui Não sinto vontade De voltar Então já Por causa dessa liberdade Mesmo Em questão de liberdade Não tem comparação Galera Aqui vocês tem muita Mas muita liberdade Isso é coisa mesmo De se louvar Coisa que me deixa Muito encantado Em Moçambique Você não pode falar Em quem você vai votar Aquilo que eu disse Se você quiser Garantir o bem estar Teu Da sua família Etc Não pode falar Em quem você vai votar É exatamente isso mesmo Concordo com Aurelio É isso mesmo Nem mesmo Tipo Que eu esteja a viver Eu, minha mãe E meu tio Meus irmãos Eu não posso falar Em quem eu vou votar Porque Desde aí Não faz muito sentido Pra gente Tipo Se você vai votar Alguém Você deve esconder Em quem você vai votar Ninguém pode saber Exato Muita gente Galera Isso é verdade Tem casais De Moçambique Que nem se contam Em quem votou Em quem votaram Só pra você ver Por medo de Um votar É isso mesmo Um estranho Outro Voltar em outro E daí Sei lá Acontecer alguma coisa Uma briga Sei lá Depois de outro Espalhar Que aquele Voltou Em pessoa X Aquelas pessoas Não sei galera Não sei mais De Moçambique Tem muitos casais Que não se falam Em quem votaram Por causa Dessas coisas Exatamente Isso Concordo Plenamente Mas também Acho que não muda Nada Já que sempre Roubam o voto O primeiro partido Que esteve no poder É o mesmo Que está até hoje Nunca saiu Todos Estou sempre Então não faz diferença Também pra mim Por isso que Tem coisas mesmo Que desanimam Mesmo galera Desanimam Não é pra mim Também Pra mim é Mesma situação Pra mim é Mesma situação Você acha Já foi votar Você né Já Tipo Eu já fui Votar Só que O que aconteceu Eu quero Porque isso é verdade O que aconteceu Comigo Tipo Eu cheguei Me deram aquele papel Tipo Vai lá atrás Vai votar Em quem você quer Eu tipo Eu queria votar Naquele partido Coisa Aquele que tem Que o dono Pereceu Então Não sabe Do nada Eu comecei a tremer Mal puto Comecei a tremer Mano Tremer Tremer Daí É pá Votei na freia Não tive como Não sei porquê Mas eu tive medo Tá percebendo É tipo É isso Ganhar Tá percebendo Do nada Eu até queria que fosse nulo Mas tipo Do nada Eu comecei a tremer Eu tipo Tipo Parece que tinha uma arma Na minha mente Lá Que vota nesse gajo Vota nesse cara É isso mesmo É isso Porque Conseguiram Implantar Mesmo De uma forma Que nossa Todas as pessoas Todos os candidatos Do lado deles São vistos Como super heróis E tal E por eles Também não darem Educação ao povo O povo Fica Fica a mercer Por isso que Acaba fazendo Essas coisas Assim Por mais De forma Mais intuitiva Mesmo Não é questão De Analisou Muito Fez boas Escolhas Outros Voltam Porque se votar Em partido Oposto Vão ser demitidos Não vão conseguir Fiquei muito Fiquei muito Uau Com essa tua Declaração Do que aconteceu Contigo Nunca Nunca Poder imaginar Já mais Mas já Mas foi Ser O mesmo Tipo Tanto Para votar No conselho Municipal Tanto Para votar No PR Foi um pouco Assim Tipo Isso aconteceu Mesmo Eu acho Que era Lá Que aquele É o momento De indecisão Mas Tipo Se houver Próximas eleições Se eu estiver Vivo Até lá É de Ser uma Pessoa Mais decisa Sim Fazer Escolha Mais Sábia Isso Que você Queria Falar Exatamente Exatamente Isso Sim Por exemplo Eu tenho 18 Tenho 20 Anos Moçambique Moçambique A partir De 18 Anos 21 Aliás Nossa Quando eu faço Aniversário Sempre esqueço Minha idade Moçambique A partir De 20 Anos Você Já pode Votar E eu Desde Nunca fui Nem sequer Votar Uma vez Porque Eu já Vi Que era Tudo Falseado Tinha Um lugar Que tinha Alguns Relatos De No local Onde vivem 10 Pessoas 15 Pessoas Votaram Que Que Bosta É Eu vou Gastar Meu Tempo Para Votar 5 5 Deles Também Já Votaram É Uma Coisa Mesmo Que Acaba Sem Sem Esperança Por isso Que Eu Nunca Nunca Botei Fe Também Nisso Embora Eu Seja Apaixonado Por Tudar Política Em si Não Essas Coisas Que Não Acontecem Na Prática Por Exemplo Também Minha Mãe Por Exemplo Não Exemplo É Verdade Tipo Tipo No Emprego Dela Falaram Se Votar É Tipo Não Vai Se Considerar Loco Like Não Vai Ter Salário Exatamente Isso Já É Chantagem Acontece Demais Mesmo Demais E Como Eles Conseguem Identificar Em Moçambique Na Época De Campanha Através Do Seu Dedo Quando Você Vota Eu Nunca Fui Mas As Pessoas Pegam Tem Uma Tinta Que Dura Para Sair Fica Muito Tempo No Seu Dedo Você Vota Com Aquela Tinta E Daí Todo Mundo Sabe Que Você Votou Você Vai No Seu Trabalho As Pessoas Vem Que Você Está Com O Dedo Pintado Se Você Não Votar Vão Colocar Pressão Em Ti Até Você Ir Votar Pode Começar Fazer Esse Tipo De Chantagem Como Ele Disse Que Aconteceu Com Mãe Dele Que Você Não Vai Ter Salário Que Você Vai Ser Demitido Essas Cois Assim Acontece Mesmo Demais Não Há Como Negar Não Há Como Ocultar Isso Lá Acontece Mesmo Para Reduzir Um Poco Esse Clima Ruim Aí Vamos Falar Sobre A Próxima Coisa Que Não É Bem Crime Mas É Coisa Que Ainda Tem Um Estigma Social Assim Que O Pessoal De Moçambique Pensa Que Depressão Não É Doença Você Fala Não Você Está Com Sintoma De Depressão É Isso Está Triste Porque Traíram 20 Vezes Com A Mesma Pessoa Então Está Triste E Tal Enquanto Que Aqui No Brasil Pessoal Já Tem Mais Noção Disso Já Sabe Que Muitas Pessoas Acabam Que Deixam Se Deixam Levar Não Tem Apoio Acabam Entrando Sua Própria Vida É Uma Coisa Muito Seria Mesmo Então Se Você Estiver Com Depressão Busque Apoio Se Você Ver Com Depressão Apoie Também Porque É Preciso Mesmo Nessa Parte Em Moçambique É Isso Mesmo Ou Já Mudou Nesses Dez Mês Que Estou Aqui No Brasil Não As Coisas Não Mudam Sempre Nem Mesmo Tem Certos Encarregados Nem Mesmo Você Voltando Da Faculdade Da Escola Triste Eles Acabam Não Se Preocupando Com O Entre As Tem Muita Gente Que Acaba Se Deprimindo E Chegar Ao Nível De Cometer O Que Aurelio Acabou De Aferir Então Eu Acho Que É Muito Importante A Gente Se Preocupar Com A Realmente É Por Isso Que Nossos Pais Devem Também Ser Um Pouco Mais Assim Ter Mais Uma Noção Das Coisas Chegar A Prepar O Que Realmente Para Você Porque Prestar Mais Atenção Sim Exatamente Concordo E É Isso Eu Também Consigo Entender Porque Nossos Pais Também Podem Não Levar A Sério Porque São Épocas Diferentes Hoje Estão Mais Sujeitos A Redes Sociais A Qualquer Momento Estímulos Fácil Que Acabam Coisas Que Acabam Nos Viciando Dão Droga Exatamente Celular Também E Droga Mas Essas Coisas Assim E Nossos Pais São De Pocas Diferentes Acabam Não Levando Isso A Sério Já O Brasil Tem Outra Cultura E Tal Pessoal Já Sabe Mesmo Sobre Isso Os Pais Também Pesquisam E Tal Uma Coisa Também Super Top Agora Vamos Acabar Com Esse Clima Ruim Aqui Exatamente Aurelio Vamos Para Outro Clima Bom Para Reduzir Esse Clima Ainda Mais Vamos Falar Sobre Outras Coisas Também Que São Diferentes Que Fazem Parte Da Cultura Você Sabia Que Aqui No Brasil Todas As Familias Praticamente Saem Para Jantar Assim No Mês Sei Lá Umas Duas Três Vezes É Sério Vez Duas Três Vez Sim Muita Gente Duas Três Vez Uma Coisa Sim Para Comer Uma Coisinha Simples Um Jantar Assim Um Almoço Fora Mas Geralmente É Jantar Que O Pessoal Sai Acontece Muito Mesmo Aqui Coisa Que Moçambique Não Porque É Muito Difícil Já Situação Para Comer No Dia A Dia Imagina Para Sair Fora Fica Mais Complicado Ainda Mais Que No Brasil É Bem Como O Pessoal Faz Mesmo Isso Bastante É Exatamente Eu Acho Que Desde Comecei Tipo Quando Eu Estava Com Alguém No Relacionamento Tipo Para Para Era Difícil De Levar Para Sair Para Subir Nem Mesmo Que Eu Tivesse Dinheiro Ou Grana Sim Era Um Pouco Difícil Para A Sair Tipo Estar Em Paz Porque Os Produtos Agora Com Subida Do Combustível Essas Coisas E Blá Blá Então Também Estão Subindo Cada Vez Mais Mesmo Tendo Dinheiro Então Tipo Eu Via Como Se Fosse Gasto Também Sem Necessidade Sim Mas De vez Em Quando É Muito Bom Sair Para Apanhar Novos Ares Minha Família A gente Saia Em Vários Finais De Semana Antigamente Hoje Em Dia Nos Últimos Tempos Já Não Saíamos Bastante Mas Continuávamos Sempre A sair De vez Em Quando É Muito Bom Dá Para Refrescar Para Conversar Também É Uma Coisa Especial Num Momento Especial Único Que Se For Para Economizar Que Se Economize Em Tudo Menos Em Comida Dependendo Algumas Coisas Estão Caras E A Próxima Coisa Também Muito Diferente Aqui É A Questão De Academia Aqui No Brasil Muita Gente Vai Para Academia Muita Gente Quer Ir Muita Gente Paga Mas Não Vai Muita Gente Paga E Não Vai Ainda Reclama Por Não Por Não Diminuir Ou Por Não Chegar Ao Seu Objetivo Um Beijo Para Minha Mami Brasileira Fernanda Falando Sobre Isso E Sim Em Moçambique A Gente A É Difícil É Difícil Mas Pessoal Gostar De Academia É Muito Difícil Mas Tem Pessoas Que Gostam Mas As Pessoas Querem Ter Resultado Rápido Se Sou Magrinho Quero Ficar Gordo Amanhã Se Sou Sei Lá Magra Quero Ficar Gostoso Amanhã É Assim É Coisa Lá Moçambique Enquanto Que Aqui No Brasil Mas Falando Sério Na Questão De Academia Aqui Se Vai Bem Mais Do Eu Quando Ouço Dizer De Pessoas Gordas Eu Vejo Como Elas Se Fossem Ricas Antigamente Eu Não Sabia Que Gordura Era Obesidade Dá Perceber Mas Agora Já Tenho Uma Visão Mais De Engenheiro Já Consigo Ver Que Gordura É Uma Obesidade Exatamente Eu Sabia Que Ainda Tem Essas Coisas Mais Estranhas Que Vocês Possem Imaginar Não É Só Você Que Pensa Muita Gente Se Casou Começou A Engordar Vão Dizer Que Aquela Está Feliz No Lar Será Gorda Começou A Emagrecer Vão Dizer Que Aquela Está Infeliz No Lar Se Conseguiu Empregos Engordar Vão Dizer Que Ele Ganha Bem É Rico Tem Muito Dinheiro Não Tem O Que Se Preocupar Por Isso Que Está Ganhar Mais Peso Enquanto Que Muitas Vezes É O Contrário Por Causa De Muita Pressão Muitas Coisas Por Pensar Comida Acaba Sendo Um Refúgio Para Pessoa E As Pessoas Acabam Ganhando Peso Por Causa De Estresse Até Mesmo Depressão Que Nós Já Mencionamos Contribui Também Mas Eu Não Sabia Que Você Pensava Isso É Sério Mesmo É Sério Uma Coisa Diferente Também Que Não Sabia E Também Tem Outra Coisa Que É Coisa Que Ricos Sim Sim Essa Questão Existe Muito Principalmente Eu Também Tenho Esse Pensamento Tipo Pora Mas Eu Vem Na Academia Gastar Meu Dinheiro Enquanto Eu Correr Você Vai Crescer Não Comer Açúcar Não Comer Isso Mas Aquilo Deixar Maionese De Fora No Meu Dia A Dia Você Vai Crescer Ah Não Posso Gastar Dinheiro De Qualquer Maneira Então Uma Vez Que Academia Também Aqui É Bem Baraco Ai São 1200 Medicais Aqui Na Minha Cidade Não Sei Nenhuma Cidade Ai Aqui São 1200 Sim 1200 Sim Sim Quase 100 Reais 100 Reais Ah Dá Para Fazer Uai Dá Para Fazer Sim Aí Também Exatamente A partir De 80 Reais 80 Não A partir De 100 Também 100 Até 150 Se Você Encontra Academia Já Boa Que Top 150 Bro Sim Reais Então Por que Que Quase Mais Mais Por que Por que 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 Mete Lá O Shape E Você Que Está No Lugar Onde Está Mais Barato Não Mete Hipocrisia Ainda Que Você Conhece E A Próxima Coisa Nossa É Bem Curiosa É Que Vocês Vão Se Inscrever Aqui No Canal E Vão Passar Do Canal Do Elton Também Se Inscrever Peço Que Vocês Passe No Canal Dá Uma Força Me A Crescer Aqui No Youtube E Sempre Visualizar Os Meus Vídeos Serei Muito Grato E Sou Muito Grato A Todos E Muito Obrigado Mais Uma Vez Aurelio Pelo Convite Um Abraço Para A E Para Bebezinha E Tamo Juntos Muito Obrigado Muito Obrigado Galera Muito Obrigado Edson Até A Próxima Se Inscreva Se Torne Membro Por Apenas Dois Reais Dois Reais Você Vai Mudar A Sua Vida Ficará Mais Saudável Diminuirá Um Dos Dezenove Café Que Você Toma Outros Vinte Ficarão Dezenove Tanto Faz E Ajudará Também O Canal Contribuindo Para Esse Canal Que Continuar Sendo O Melhor Maior Mais Pica Mais Top Top De Top Eu Sou Melhor Na Minha Cabeça Eu Sou Melhor Se Eu Não Te Dizer Que Eu Sou Melhor Quem Vai Dizer Já Disse Cristiano Ronaldo Então Se